Fala, galera! Tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Nosso tema, Brasil no século XXI. Vamos pegar os dois últimos governos, os três, quatro últimos governos do século XXI, a partir de 2002 até 2015. Governo dos Partidos Trabalhadores, de 2002 com Luiz Inácio Lula da Silva, até terminar com a primeira mulher presidente do Brasil, Dilma Rousseff. Sejam todos bem-vindos. Vai dar pano pra manga. Bom aula pra todos nós aí. Primeiro o governo Lula, então. Então, Lula já estava tentando, como diz o outro, desde ter uma história ligada ao sindicato, desde oitenta e, enfim, no movimento das diretas já, ele participou daquele movimento. Desde o setenta e nove já estava ali na origem do sindicato do ABC Paulista, surgiu como um líder com uma fala muito forte, enfim, entre a população dos trabalhadores, dos metalúrgicos principalmente. Tentou as eleições de oitenta e nove, perdeu, por detalhes, como diz o outro ali, em oitenta e nove para Fernando Collor. Em noventa e quatro perdeu novamente para Fernando Henrique Cardoso. Em noventa e oito, novamente. Em dois mil e dois, olha só. Governo Lula, nas eleições do presidente presidencial de dois mil e dois, vence, o vencedor foi Luiz Inácio Lula da Silva, da coligação pelo PT. Segundo colocado foi José Serra, do PSDB. Lula ficou com 61% dos votos, enquanto José Serra teve 38%. Era a primeira vez que um líder saído dos meios operários chegava à presidência da República no Brasil. Ao assumir o governo, Lula criou novos ministérios, como Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e o Combate à Fome ficou muito marcado no início. O governo Luiz Inácio Lula da Silva com essa ideia de combater a fome, que era a proposta que se falava era Fome Zero. E secretarias, como a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, e anunciou como prioridade do seu governo o programa Fome Zero, como o Sr. Roberto comentou, cujo objetivo era garantir a todos os brasileiros uma alimentação adequada em termos de qualidade, quantidade e regularidade. Em 2004, o Bolsa Família é resultado da unificação de quatro outros programas que eram da época do FHC, que era o Cartão Alimentação, o Bolsa Escola, Bolsa Alimentação e Auxílio Gás. Se tornou o chamado Bolsa Família. Luiz Inácio Lula da Silva, fotografia aqui do primeiro governo dele. O segundo governo Lula, nas eleições de 2006, Lula reelegeu-se presidente da República com mais de 60% dos votos válidos. O segundo colocado foi Geraldo Alckmin, também era do PSDB, assim como José Serra. No segundo governo Lula, merecem destaque nos campos da economia e da política externa. Na economia, o governo Lula foi favorecido por um fator interno e um outro externo. Internamente, se beneficiou de uma estabilidade gerada pelo plano real, lá do Fernando Henrique. Mas externamente, ele aproveitou muito a esteira mundial, do comércio mundial, graças ao bom desenvolvimento e o bom desempenho da China. Somado a isso, o que nós temos, então, de uma boa conjuntura favorável. Um governo que incentivou as exportações, conseguiu sucessivos saldos positivos na balança comercial. Em 2007, Lula alcançou um programa de aceleração do crescimento. Ele criou um projeto chamado PAC, que previa investimentos em saneamento básico, portos, estradas, urbanização, entre outros. O PAC, o controle da inflação, o sucessivo saldos positivos na balança e a confiança no governo contribuíram para um grande crescimento da economia brasileira. E não chegou àquele milagre econômico do regime militar de 10% da década de 70, mas chegou-se a 7%. Um PIB brasileiro a 7% é muito grande. Muito, muito. A condição de país emergente valeu ao Brasil o ingresso no G20, grupo formado pelas 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia. O grupo foi criado em 1999 e os países que o integraram correspondem a 85% da produção mundial e abrigam 2 terços da população do planeta. O G20 tem a missão de contribuir para o aprimoramento da governança global. Em 2006, os países emergentes compuseram BRIC. Foi construído o BRIC, que era o Brasil, Rússia, Índia e China. Em 2011, inclusive, ganhou a letra S, que é da África do Sul, né? South Africa. Ingressou oficialmente no grupo dos emergentes. A sigla passou a ser chamada, então, de BRICS. Ainda na política externa, o Brasil fortaleceu sua liderança na América do Sul, estreitou relações comerciais com países emergentes como China, Índia e com países africanos e árabes. Criação do programa Universidade para Todos, o ProUni, concedia bolsas de estudo a jovens de família de baixa renda, permitindo que eles cursassem a universidade. Outros resultados do governo Lula na economia, na área social externa, contribuíram para elevar sua popularidade. E ele termina, então, o seu mandato com 80... O segundo mandato, né? Com 80% de aprovação. E isso influenciou que ele pudesse colocar, enfim, dar continuidade ao Partido dos Trabalhadores no governo, fortalecendo o nome de uma mulher, pela primeira vez, uma primeira mulher na história da presidência do Brasil, Dilma Rousseff também no PT. Ela vence, em 2010, com 56% do voto, contra José Serra, a que tinha perdido por Lula, com 43%. Ao tomar posse, em janeiro de 2011, a presidente promete manter a inflação controlada, uma estabilidade, aumenta os investimentos do PAC, eu lembro muito sobre o PAC-2, que se falava muito, prevê a realização de obras de infraestrutura, no campo social prometeu que seu governo forneceria bolsas de estudos para jovens que cursassem o ensino médio profissionalizante, investiu no programa Minha Casa Minha Vida, e os institutos federais de educação profissionalizante e ensino médio foram criados, né? Fotografia oficial da Dilma, de 2011, no Palácio da Alvorada. Governo Dilma. No início do mandato de Dilma, a crise externa iniciou nos Estados Unidos em 2008, também atingiu a União Europeia, diminuindo o mercado para os produtos brasileiros. Internamente, a falta de investimentos em portos, estradas e aeroportos brasileiros, dificultava o crescimento da economia. As crises externas e internas se refletiam no número do governo da Dilma. Nos dois primeiros anos de seu governo, o crescimento do PIB foi muito tímido. 2%, 1% em 2012. As manifestações aconteceram em 2013. As vozes das ruas, apesar dessas medidas, o terceiro ano do governo Dilma se iniciou com queda na atividade econômica. Para agravar a situação, Dilma teve dificuldade em negociar com os líderes dos diferentes partidos e, por isso, não conseguiu aprovar vários projetos. Nesse contexto crítico, em junho de 2013, o Brasil sediou a Copa das Confederações. Os gastos com essa Copa e com a Copa do Mundo foi muito criticado na época. Geraram muitos protestos. Os manifestantes reclamavam da falta de investimento na educação, saiam com cartazes, com dizeres como me chama de Copa e investe em mim. Gostei. Manifestação em 2013, em São Paulo, no dia 20 de junho, na Avenida Paulista. Aí começa, eu lembro daquela história, começou com 20 centavos do Vale do Transporte. Realmente, tiveram que diminuir os 20 centavos do Vale do Transporte, mas a coisa tomou outra proporção, como vocês podem ver aqui. E o Brasil todo. O que me fala muito nessa época é assim, ah, porque o brasileiro não é tão politizado, não vai tanto às ruas. E eu lembro que na época de 2013, você falou assim, olha, tá aí, como não? Nós estamos mostrando que a gente faz sim, não sei o quê. Tinha todo esse lado de mostrar que o brasileiro também ia para as ruas, manifestações e tudo mais. Governo Dilma, a Operação Lava Jato, marcou muito o seu governo. Em março de 2014, a Polícia Federal deflagra a Operação Lava Jato e descobre um grande esquema de lavagem de dinheiro envolvendo a Preto Brás. Delações premiadas, como a do Paulo Roberto Costa, do oleiro Alberto Youssef, enfim, isso daí faz com que grandes empreiteiras também se envolvam, vão explicando o pagamento de propinas para vencer as concorrências das obras da Petrobras, em que o dinheiro desviado ia para as contas desse executivo de partidos políticos. Então as ações da Petrobras sofrem uma forte queda. Reeleição de Dilma, em 2014, por mais que teve todo esse escândalo, ela vence muito apertado, Aécio Neves, diferença obteve de 51%, 1% de voto contra 48,36% de Aécio Neves. No início de 2015, a equipe econômica, chefiado pelo ministro da Fazenda, Joaquim Levin, disposta a reduzir o gasto público e equilibrar as contas do governo, se esforçava em vão para aprovar um pacote fiscal do parlamento, mas não conseguia, porque tinha dificuldades em diálogo político com o parlamento. Em 2015, a situação se agrava, o PIB começa a passar a ficar negativo, 3% negativo, o preço dos alimentos e aluguéis aumentam, enquanto o número de emprego com carteira assinada diminui. E no parlamento, a presidente perdia aliados, não consegue aprovar seus projetos. Então se instaura uma crise econômica e política no final daquilo em 2015 e termina nesse ambiente conflitante. Em 2016, 367 deputados votam a favor da abertura do processo de impeachment da Dilma. Nós podemos pegar, no caso o vice Michel Temer assume a presidência, nós podemos pegar a imagem, a ideia do impeachment da Dilma, inclusive, pode ser, foi traçada na época, em 2016, essa comparação com o impeachment do Fernando Collor, porque ele chegou a entrar no ostracismo, teve oito anos os seus poderes cassados. Ah, mas a Dilma não foi. Por que a Dilma não foi? Aí entra todo num campo de discussão política, que ela, enfim, pode ter sido, ter uma questão ideológica, de disputa entre os partidos, que teve o movimento das ruas, que ela também, enfim, tem toda uma questão da falta da habilidade, ou a falta de apoio político no seu governo. Então, entrou muito nesse campo ideológico e político, dividido, inclusive, o Brasil, entre quem era a favor, quem era contra o impeachment, e no impeachment do Collor não teve tanta essa divisão. Então, a aplicação, inclusive, de uma espécie de uma multa, uma multa, uma pena, né, de passar oito anos sem poder participar, depois, como diz o outro, já foi senador, já foi até governador, o Fernando Collor recebe esse tipo de punição, e a Dilma realmente não teve a sua participação política caçada na época. Fechamos? Espero que tenham curtido aí. Bom estudo para todos vocês. Foco aí, galerinha. Força, fé no coração. Até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí